Então pessoal vamos direto preparar essa receita tá esse delicioso frappuccino né Do Starbucks que é uma empresa multinacional norte-americana com a maior cadeia de cafeterias do mundo Então vou preparar hoje aqui no canal fazer um frappuccino caseiro e ficar muito gostoso tá pessoal Aqui é todos os ingredientes que eu vou apresentar agora para vocês Primeiro ingrediente é o que pessoal você fazer um cafezinho bem gostoso aí na sua casa Eu fiz 200 ml de café coloquei na forminha de gelo e deixei lá no congelador Ó ele já fez um gelinho de café certo esse é o primeiro passo Segundo passo vai preparar um chantilly esse daqui ó pessoal eu compro ele né deixo na geladeira Ou vocês podem deixar no congelador por 40 minutinhos e depois bater assim ó na batedeira tá e ele vira um chantilly Esse é o segundo passo e o terceiro passo para fazer esse delicioso frappuccino é ralar essa Barrinha aqui ó de chocolate essa barrinha tem 90g tá ralar a barrinha de chocolate e o quarto e Último passo é misturar tudo no liquidificador uma receita muito simples e fácil de fazer pessoal Fica muito gostoso tá então bora começar essa receita frappuccino do Starbucks hoje aqui no canal cozinhando com Pieretti Então com o auxílio de uma batedeira vou adicionar aqui ó meu creme tipo chantilly Lembrando pessoal que ele tem que estar gelado tá ou você compra deixa ele na geladeira Ou então compra e deixa já no congelador por 40 minutinhos e já prepara aqui o chantilly Tem a opção também de você comprar já aquele chantilly né de spray já que vem depois só decorar o frappuccino Então tem todas essas opções Aqui ó eu vou fazer aqui ó preparar o chantilly Aqui ó já está pronto aqui ó meu chantilly chantilly pronto agora eu vou deixar ele na geladeira e vamos para o próximo passo Então só pegar a barra de chocolate e ralar ó eu deixei ela na geladeira pessoal que facilita né na hora de ralar aqui fazer essas raspinhas de chocolate No liquidificador vou adicionar 200 ml de leite Os cubinhos de gelo de café Duas colheres de sopa de chocolate em pó é chocolate tá pessoal não é achocolatado Então fechei já tampei aqui o liquidificador agora vou nessa opção aqui ó pulsar Para quebrar aquelas pedrinhas de gelo aqui ó de café Então a opção pulsar três vezes muito rapidinho Agora é só adicionar aqui ó em um copo o meu tem 500 ml Vou adicionar a metade das raspas de chocolate E vou misturar tudo pessoal Aqui ó tem um saquinho plástico eu vou adicionar chantilly aqui dentro Vou fazer um furinho para decorar aqui ó meu frappuccino Então olha isso pessoal que maravilha ó tá vendo ó com as raspas de chocolate Agora vou adicionar o chantilly aqui por cima Então agora para finalizar o meu delicioso frappuccino do Starbucks Vou adicionar aqui ó as raspas de chocolate em cima E vamos ver no detalhe como que ficou Então chegamos a mais um final de um curso de ano com o Pieretti Espero que vocês tenham curtido o conteúdo desse vídeo Agora eu vou provar aqui ó esse delicioso frappuccino do Starbucks Vamos ver pessoal ficou gostoso se não ficou Simplesmente delicioso muito bom Super recomendo você fazer aí na sua casa Bem aquelas raspinhas de chocolate Aquele gosto, aquele aroma do café Muito bom pessoal Muito gostoso mesmo O chantilly Tá muito bom Tá muito gostoso Hum pessoal Muito bom Muito gostoso Quero agradecer a todos que ficou até o final desse vídeo Já deixa o like que é muito importante para a divulgação aqui do canal Vai me ajudar bastante E até a próxima E até a próxima Tchau